E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo novo e atualizado pra vocês, pros senhores, de como ganhar uma faca, como conseguir uma faca dentro do CSGO, que é uma das skins de... ou skin, qualquer skin não importa, é a coisa mais desejada dentro do CSGO, se você concorda, comenta aí. Bom rapaziada, o que que acontece? Tem muita gente que é doido pra ter uma faca dentro do CSGO, o canal DNX CSGO tenta sempre fazer um conteúdo relacionado pra tentar ajudar vocês a conseguir algo relacionado, fechou? Galera, você já ouviu falar do Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas aí de CSGO, com o cupom promocional DNX CSGO você ganha automaticamente 3 reais totalmente de graça, mais 5% de bônus, fora o sorteio que eu tô fazendo no inventário semi-full aqui do canal. Pra participar, é muito simples, é só você preencher o formulário que tá aí na descrição e utilizar o promocode DNX CSGO lá no Keydrop. Então basicamente, pra começar, eu vou dar um pé na bunda de vocês, já tentando fazer esse sorteio dessa AK 47, linhas vermelhas. Por que rapaziada? Essa AK, você vai utilizar ela pra conseguir uma faca, não só essa AK, como outras skins do que eu vou ensinar vocês a como conseguir, etc, da melhor maneira possível, beleza? Mas antes de iniciar esse vídeo, eu preciso que você deixe o like e se inscreva no canal. Tem que se inscrever no canal, tá rapaziada? É muito importante que se inscreva no canal. Por que DN? Porque basicamente você vai ter um conteúdo privatizado, não só daqui, pra sempre, agora, que vários vídeos aí do canal DNX CSGO, não de agora, de os próximos também, eu vou ensinar muita coisa top pra vocês, fechou? Pra começar, galera, eu vou fazer o sorteio dessa AK 47, quando a gente bater 200 likes, que é muito pouco, tá rapaziada? Pra esse tipo de conteúdo, então, prezo vocês aqui, deixa o like aí no início do vídeo e você vai comentar aí AK 47 e qual AK 47 que você mais gosta, junto com o número de 1 a 200, fechou? Pode ser AK 47, Cacamarine, AK 47 Lightning Strike, não sei se tem essa aí, mas eu tô dando uma ideia que seja essa, fechou? Tô aqui com várias skins de CSGO, algumas coisas usando, fazendo bastante trades, sorteios, tá galera? Inclusive os do Keydrop, que eu vou mostrar pros senhores. Então aí, global, brevemente vai ter vídeo de dicas no canal, mas não quero falar disso agora, a gente quer falar sobre como ganhar uma faca dentro do CSGO, então vamos pra nossa área de trabalho. Galera, estamos aqui no Google, que é onde que a gente vai começar a nossa mágica. Vou mostrar pra vocês o famoso The Market. Pra quem não sabe, o The Market é um site onde você pode fazer trades de CSGO, certo rapaziada? Vou mostrar pra vocês, tudo certinho, aqui já tá até logado que eu acabei de entrar dentro do site e loguei aqui da menor maneira possível, tá bom? Rapaziada, o que que eu vou mostrar pra vocês? Vocês têm que, depois de logar, vocês podem ver que eu tenho 67 centavos em dólar aqui, que é o que eu às vezes faço trade, já fiz trade, já peguei. Pra vocês terem uma noção, a primeira faca que eu tive dentro do CSGO foi nesse sitezinho aqui, fechou rapaziada? Galera, como vocês podem ver, aqui tem as minhas skins do meu inventário. Aquela AK 47, eu já tirei ela de lá porque vai ser do sorteio de vocês. Muitas skins estão em trade lock, mas só pra vocês entenderem uma lógica do que o DNA vai passar pros senhores. Aqui tem vários skins, só de selecionar tudo, você pode selecionar tudo, tá vendo? Vai selecionando essas skins e você pode ver que os dólar vai aumentando. Aqui eu tô com 2.49, tá rapaziada? E aí o que que você pode fazer? Você coloca aqui em cima, click knife, você escolhe a faca. E aqui você pode clicar aqui em lower fish, price, lower fish. Que é o que? As facas mais baratas do CSGO. Vocês podem ver que aqui tem faca de 50 dólares, entendeu? Melhor preço no mercado global, 50 dólares galera, 250 reais, uma faquinha aqui dentro do site, entendeu? A mais barata é 250, mano, é muito top aqui esse site porque as skins de faca são muito baratas. Então o que que você vai fazer galera? Você vai pegar suas skins e vai trocar por uma faca dentro desse The Market aqui, que é um dos melhores sites pra estar trocando. Mas a DNA não tem skins, aí que entra a parte que eu vou ensinar pra vocês. Novamente voltando aqui no Google, você vai entrar num dos melhores sites pra ganhar skins, tá rapaziada? Que é o CSGOPolygon.com. Esse é o IP, tá rapaziada? Você só dá enter, coloca certinho pra não ter erro, mas é o CSGOPolygon.com. Não tem outro site, é esse site. Ele usa somente dois IP, que é o CSGOPolygon.com e PGPLG.bet, que é dois IP. Porque eles fazem sua aposta com uma moeda deles também, exclusivo. Por isso que é um site muito seguro. Se tiver com medo de logar, etc. É um site muito seguro, tá? Ó galera, vou clicar em SIG IN. E aqui SIG IN for Steam. Você pode logar pela Steam. Você tem que logar pela Steam, tá rapaziada? Você aguarda carregar. Aí já logou, já tem minha conta logada aqui na Steam. Você pode ver que a Steam já fica logada aqui. Então eu já vou iniciar a sessão. E vou mostrar pra vocês. Estamos aqui com 4 dólares atualmente. Que 4 dólares já dá pra ganhar umas... Já dá pra pegar muitas skins, galera. Quer ver? Eu já vou direto aqui em NFT Draw. Eu vou mostrar pra vocês que aqui não é brincadeira não. Aqui nós faz o vídeo. Beleza? Você pode vir aqui em CSGOP2P, que é essa opção aqui. Essa opção aqui. E aí, você clica aqui em High to Low. Você coloca Low to Rye, que significa baixo para o alto. E aqui você pode ver que tem os adesivos bem baratinho, né? Literalmente muito baratinho. Galera, basicamente é o seguinte, ó. Tem várias skinzinhas que você pode pegar. Tá vendo, galera? AK-47, WP. E super barato, né, mano? Super barato. Porque eu vou tentar pegar essa aqui, ó. Essa SG553 Triash, né? O cara tá com uma recomendação boa. E vou pegar essa skin aqui. Mas, galera, vou mostrar pra vocês também, enquanto as skins não chegam. Você pode ganhar totalmente de graça um bônus dentro desse site. Como assim, Dani? Como que eu vou ganhar esse saldo aí? É só você clicar aqui em Bonus User, tá, rapaziada? Só carregou aqui. Você vai ver a opção Entre Promocode. E você vai utilizar o Promocode DNXCSGO, tudo maiúsculo, ó. Usou o pão promocional DNXCSGO. Você clica em Ativar. Não sou robô. E vai, aqui pra mim, vai dar assim, You Can Activate Promocode Code Only Only Time. Nossa, meu inglês tá ótimo, né? Nossa senhora. Basicamente, isso aqui é porque eu já utilizei um outro cupom em alguma vez dentro desse site. Mas se você não tiver usado, você vai ganhar automaticamente 1 a 2 dólares totalmente de graça, tá, rapaziada? Com 1 a 2 dólares, você pode aí pegar muitas skins legais. Inclusive, é que eu peguei aqui agora, que é 300 e pouquinho, mano. Dá pra você pegar umas skins de 300 e pouquinho aí, tranquilamente. Tô esperando que o cara enviar. Eles enviam tudo certinho, galera, mas às vezes você costuma não enviar, porque o que acontece? Isso aqui você tá fazendo com pessoas reais. Do mesmo jeito que você pode depositar, outras pessoas podem também. Então, essa aqui é uma pessoa que depositou e aí tá aguardando os outros fazerem a retirada dela, fechou? Então, é só aguardar chegar. Se não chegar, o dinheiro volta pro site. Você pode fazer uma nova solicitação de alguma outra skin que você queira, fechou? Galera, vamos lá. Vou mostrar mais um site, que é o CSGO Cases. Vou mostrar pra vocês também que esse site dá skins, tá, galera? Esse site já me deu, já acumulei 6.31 dólares aqui pra vocês, pra pegar a skin, tá? E o que que acontece, galera? Esse site é só você clicar no maisinho. Você pode vir aqui em Reference Code ou Promo Code. Eu não sei qual que é, mas eu acho que é Reference Code DNX CSGO. Se você utiliza esse cupom, você já ganha 50 centavos, mais 5% de bondos no seu depósito. Não tenho certeza. E você tem essas duas caixas maravilhosas pra tá abrindo todo dia. Essas duas caixas, galera, você pode ganhar a faca já, né? Que você pode tá querendo, AWP, M4, mas muitas das vezes aparece esse freezinho aqui, que é 2, 1 doll, 0.5 doll, entendeu? Pra você estar pegando aí skins. E tem duas caixas, galera. A diferença é o desse site que tem duas caixas que você pode abrir. E um inscrito já me mandou que já ganhou esse Desert Eagle Code Red, cara. De 50 dólares, de uma pedrada só. Ele ganhou, solicitou, chegou tudo certinho. Ele ficou totalmente feliz. Vou mostrar uma opção pra vocês aqui dentro desse site, que é a opção Shop. Eu tô acumulando esse saldo aqui, abrindo as caixas aqui. Então, eu mereço mais que tudo de pegar uma skin. Vou mostrar pra vocês que também esse site me dá skin de graça. Aqui cancelou, galera. Pra vocês verem que cancelou. Então, eu vou mostrar pra vocês. Vou pegar outra skin aqui pra nós, fechou? Porque aqui nós mata cobra e faz o quê? Mostra o negócio, né, mano? Deixa eu ver aqui. Vou pegar, papapá. Deixa eu ver. Hum, tá difícil aqui, hein, cara? Esse é Desert Eagle. Opa, M4, cara. Fechou. Vou pegar essa M4 aqui, porque talvez eu vou fazer sorteio. O que que acontece, galera? Solicitei aqui essa M4. Nos próximos vídeos vão ser sorteados. Então, se você quiser acompanhar e participar dos sorteios, é só você se inscrever no canal, galera. Se você assistiu até aqui, mano, não é que tá acabando aqui agora, não. Se inscreve no canal, beleza, rapaziada? Pra tá participando dos próximos vídeos. Tá recebendo os conteúdos excelentes aqui do canal. E também participando das lives, tá, rapaziada? Vamos tentar achar aqui uma skin aqui de quantos dólares, mano? Seis dólares, né, véi? Seis dólares, deixa eu ver aqui. Nossa, a gente já vai pra vinte e um, mano. Precisa de uma skin de seis dólares só, cara. Seis dólares. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar pegar uma skin top pra também fazer sorteio pra galera, né, mano? Seis pontos trinta e um que a gente pode gastar, mano. Seis e pouquinho. Tem um agente ali. Tem uma K47 aqui que eu achei interessante. Essa KSlayter aqui, mano. Eu acho que eu vou pegar essa KSlayter aqui, tá? Vou pegar essa aqui, mano. Essa M4 Ballist aqui, ó. Deu certo, rapaziada. Comprei por seis dólares. Vai ser enviado aqui pra mim, tá, rapaziada? Essa M4. Deixa eu ver se já chegou aqui a outra. Outra M4. Chegou a M4. Essas duas skins aqui. Já vou aceitar, né, rapaziada? Já aceitei aqui. Essa aqui é do CSGO Polygon. Como vocês podem ver, o site envia tudo certinho. Bom, rapaziada. Aí, o que que acontece? Agora eu vou esperar chegar desse site aqui, que é o CSGO Cases, que é um dos sites muito bom pra tá ganhando skins de graça também, tá, galera? Já chegou, já chegou, não tem muito erro não, não demora, não demora que o papo aqui come cedo, tá, galera? Então, basicamente, é isso, rapaziada. Aí, você vai juntando as suas skins, você vai juntando os seus pontos aqui dentro do CSGO Polygon, que é só você simplesmente, rapaziada, simplesmente. Você pode apostar devagar. Você pode também, galera, não só apostar. Você pode também clicar nesse botãozinho aqui, clicar em Affiliates, tá, rapaziada? Que é uma parte boa aqui do CSGO Polygon. Você pode criar o seu próprio cupom, que no caso meu aqui é o DNXCSGO, e pode mandar pros seus amigos também, tá, utilizando. Não sei quanto que os seus vão começar dando, que nem o meu. O meu já começa dando um a dois dólares, dependendo da sua conta, pelo meu level de afiliado, fechou? Mas você pode fazer isso, mandar pra alguns amigos, né, e tá tentando fazer profit. Junta seu dinheirinho, vai pegando as skins, utilize e acompanha o canal do DNXCSGO pra não perder os próximos vídeos e também pra tá tentando profitar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu, valeu e fui!